O que foi na sua vida, depois da sua vida agora? Nós iremos ficar aqui até o final do ano, somente com esses obreiros que nós. Talvez você olhe para os obreiros e veja eles, bem alinados, ouvindo o obreiro, na chave e tal. E acha que esses obreiros não passam por todos, que eles são siderosos? Eles são obreiros e quando vem com a igreja, eles não têm criões para matar. Cada um deles também tem os sinais de mudança e as suas guerras, tem os seus irmãos e os irmãos. Mas ele deixa todos esses aparados de lado para vir ajudar vocês, para orar com vocês, para abençoar com vocês. Às vezes tem problema com o fio, mas tem horário com o fio, mas não tem problema com o fio, mas não tem problema com o fio. Então eu gostaria que vocês olhassem os obreiros de uma forma mais bem. De uma forma espírita. Eu gostaria que vocês olhassem os obreiros de uma forma mais bem. E eu respeito o obreiro, mas eu gostaria que vocês olhem os obreiros de uma forma mais bem. Tá vendo? Eu gostaria que vocês olhem os obreiros de uma forma mais bem analisado, Eu gostaria que vocês olhem os obreiros de um bicho que vocês olhem os obreiros de uma forma mais bem. Pelo que é que está Junto aos teus pés Pois pra ser maior do mar Que vive em te adorar Pelo que há em mim Quero te orientar Mas ainda é com você Se comparado ao vivo em mim Na sua fé no céu Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Em Jesus Pelo que é que está Junto aos teus pés Pois pra ser maior do mar Que me deixe adorar Pelo que há em mim Quero te orientar Mas ainda é com você Se comparado ao vivo em mim Pelo que há 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 em mim Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei 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 Somente a ti Somente a ti Te louvarei Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Somente a ti His Somente a ti O Ente em Gott Somente a ti Jesus Somente a ti Somente a ti Nós temos a alma Como é para a senhora hoje estar como obreira nesse dia tão especial que é o dia dos obreiros? Olha, estar como obreira é uma oportunidade de retribuir o que fizeram por mim quando eu cheguei, com muitas dificuldades, passando situações difíceis, tanto internamente como em família, muitos conflitos nessa fase de juventude e eu tive acompanhamento dos obreiros, pessoas que me acolheram, conversavam comigo, me davam um exemplo de ter uma vida diferente e hoje eu posso retribuir aquilo que um dia fizeram por mim. Olha, fazer a obra de Deus, ser o obreiro da casa de Deus, para mim é muito importante, muito gratificante, porque a gente vê pessoas chegando até essa casa, essa igreja, destruídas, com o casamento destruído, família destruída e o principal, vazias. E a gente poder ali, através do Espírito Santo que nos dirige, que nos conduz, a gente poder ajudar essas pessoas e vê-las mudando de vida, vê-las descendo as águas, aceitando o Senhor Jesus como o seu único Senhor e Salvador. E para mim é uma honra fazer parte desse corpo de obreiros e eu me sinto privilegiado. E 13 anos que eu faço a obra, eu só acrescentou na minha vida. E que assim eu vá até Jesus voltar ou então até Ele me chamar. E como eu costumo dizer, que nunca é exatamente igual, mas sempre tem o mesmo perfume e com aroma universal. Parabéns a todos os obreiros da sede da Igreja Universal do Reino de Deus em Santa Cruz!